Década e meia depois da aventura com o 205 Turbo 16, a Peugeot vai voltar ao Mundial de Rallys ao mais alto nível com o 206 WRC. A estreia está prevista para a Córcega no início de maio e até ao final do ano a marca francesa vai estar presente em mais 5 rallies antes de uma participação completa nos Mundiais dos anos 2000 e 2001. Por agora é tempo de testes e o 206 WRC já fez perto de 2 mil quilómetros com os normais problemas de juventude. E na Córcega Jean-Pierre Nicolas espera pelo menos repetir o resultado que obteve como piloto na estreia do Peugeot 205 Turbo 16, na volta à Córcega de 1984, um carro que depois viria a conquistar os títulos mundiais nos dois anos seguintes. te trouves cette aventure plus difficile que celles des années 80? Não, não, não também não, 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 não. não, não, muito difícil, não mais muito difícil, porque o reglamento é mais estranho, a 205 teve a chance de poder evoluir em um reglamento muito mais liberal. Bom, nós tínhamos escolhido uma motora, motora central, quatro roues motores, era uma motora única da sua geração. Hoje o reglamento não nos permite isso, então todas as motores são à peu près sembláveis. A 206, a única diferença que ela tem com relação às outras motores é que ela é mais pequena. Então, é um avantagem na maniabilidade, é um inconveniente na parte técnica, porque é difícil de tudo colocar no capô da motora. Para guiar o 206 WRC, a Peugeot optou por três pilotos. François de Lecour é o mais experiente, contando já com quatro triunfos no Mundial, mas não quer ser apontado como líder. Lecour foi quem mais testou o 206 e gostou do que viu e sentiu. Da Finlândia chega Marcos Grunomo, um especialista da terra, com algumas lacunas nos rallies de asfalto. Pelo contrário, o Gil Panisi tem mais credenciais nas provas de asfalto, mas está a trabalhar para suprir a pouca experiência na terra e dos carros de tração total. Então, há, de uma parte, o adaptação do piloto à a máquina, e, de uma parte, o adaptação do piloto ao ralli. C'est-à-dire que, hoje, para aprender o campeonato do mundo dos rallis, eu acho que tem que fazer pelo menos uma ano, ou tem que disputar pelo menos uma vez cada ralli. E, para melhor conhecerem as provas, a Peugeot vai estar presente nos treinos oficiais de alguns rallis, a começar já por Portugal. O desejo da Peugeot é lutar pelo título a partir do ano 2000, mas os responsáveis da marca estão cientes das dificuldades. E aí Obrigado.